Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e como prometido, essa semana a gente vai ter jogos incríveis em diversas listas aqui do canal, hein galera? E hoje eu quero começar falando com vocês sobre os 6 jogos de sobrevivência mais insanos dos últimos anos. Jogos onde você também precisa construir, buscar alimento, melhorar o seu personagem caso necessário, enfim. Desde a sobrevivência mais simples, até mesmo as mais complexas do mundo game. Então vem comigo, porque sobreviver nesses jogos não vai ser uma tarefa tão simples. Pra começar é hora da gente falar da insana tentativa de sobreviver na impiedosa floresta amazônica, hein galera? Dessa vez a gente controla um personagem que tenta descobrir como e o porquê que ele foi parar nessa floresta. Se tratando de sobrevivência, a gente vai se deparar não só com momentos tensos contra predadores, como também insetos e parasitas que vão tentar te ceifar. Além do mais, no Green Hell você vai precisar criar uma fogueira, né? Se alimentar frequentemente e, claro, não deixar o seu personagem morrer. Além de todos esses fatores do game, galera, o nosso personagem também não só pode sentir problemas físicos, como também psicológicos, né? Como sentimento de solidão e ansiedade. Pois é, o negócio é bem cabuloso. Depois de um grave acidente de avião a caminho do Japão, o jogador é praticamente ilhado em um local onde ele precisa lutar pela sobrevivência. E diante dessa situação, a gente vai se deparar com gráficos incríveis, muitas espécies de peixes e vida marinha, como também tubarões e baleias. Mas nem tudo são maravilhas, tá galera? Afinal você vai precisar se manter farto com comida e água pra evitar que o seu personagem contraia doenças e enfermidades. Além do mais, o sistema de crafting em Stranded Deep é extraordinário, tá galera? Já que diferentes ferramentas são usadas pra diferentes propósitos. Enfim, galera, o jogo é muito da hora. Jogado em primeira pessoa, esse é mais um entre as grandes lendas da sobrevivência. Subnautica traz um vasto mundo diante de profundezas repletas de vidas alienígenas, com recursos, criaturas, maravilhas e muita ameaça, é claro. Aqui é basicamente a mesma pegada, tá galera? Você vai precisar construir equipamentos e submarinos pra poder explorar locais diferentes, como recifes de coral, sistemas de cavernas e até vulcões. Claro, tudo enquanto você tenta sobreviver. E saiba que Subnautica é um jogo bem proveitoso, tá? Onde você facilmente gastaria umas 40 ou até 50 horas pra explorar a sua grande parte e fazer praticamente tudo o que precisa ser feito no jogo. Em seguida, a gente tem um dos jogos de sobrevivência mais cotados quando a gente pensa em bons jogos nesse meio survival, tá galera? Jogado em primeira pessoa, Raft te coloca controlando um personagem e uma aventura épica em alto mar, com o objetivo de se manter vivo também, né? E aqui a gente vai precisar reunir recursos e ir fortalecendo a nossa jangada. Aqui também você não vai simplesmente só ficar flutuando em alto mar, tá galera? Enquanto tenta sobreviver. Existem muitas ilhas em diversos lugares, né? Onde você pode explorar elas, onde também pode encontrar recursos pra melhorar os seus equipamentos. Você também pode plantar árvores frutíferas pra ter como estoque de alimentos, além é claro de poder pescar e fazer lá um peixe suculento na churrasqueira. Só não vale esquecer que o seu grande obstáculo é um tubarão que frequentemente ataca a sua jangada tirando peças dela, tá? Enfim, Raft tem um dos modos de construção e sobrevivência mais fantásticos que eu já vi em um jogo e que vale muito a pena conferir. Inspirado em jogos como DayZ, Minecraft e Stalker, temos Rust, que nos coloca diante de uma jogabilidade bastante hostil. Jogado em primeira pessoa, a nossa missão é reunir recursos pra que a gente possa ter ferramentas melhores, tá? Como por exemplo, você começa lá com um simples pedaço de pedra, né? E se você bater essa pedra em uma árvore, você vai conseguir madeira. Batendo a pedra em outra pedra, você consegue minério. Então juntando essas matérias, você conseguiria montar lá um machado que vai te permitir uma coleta mais rápida. Além do mais, a gente pode caçar animais selvagens, onde você depois de abatê-los, né? Pode recolher a carne e até o couro pra usar como benefício próprio. Logo também fazendo uma fogueira e preparando seus alimentos básicos ali de sobrevivência. Aí você se pergunta, Spirla, mas e os obstáculos do jogo? Nada vai nos impedir de fazer isso, mano? Pois é, jovens, os obstáculos aqui são os piores comparados aos outros jogos que eu citei nessa lista. Afinal, se trata de outros jogadores. Eles não só podem te encontrar como também te matar e o pior, mano, pegar os seus itens, te deixando muito frustrado, tá? Rust é simplesmente fantástico e bastante desafiador. Pra finalizar, é hora de falar de um dos jogos mais complexos do mundo da sobrevivência, se não for o mais lendário de todos, hein, galera? Estamos falando de Scan, um multiplayer de sobrevivência jogado em terceira pessoa com níveis incontáveis de customização, de controle de progressão de personagem e habilidades também, além de vários outros fatores. A base de Scan funciona o seguinte, galera, aqui a elite quer manter as coisas sob controle, tá ligado? Sobre aqueles que cometeram crimes e em muitas vezes são punidos até com pena de morte. Só que a pena de morte aqui, ela pode ser trocada por uma proposta chamada Tech 1, que é uma emissora global, né, que transmite um reality show em uma ilha, onde muitos presos são jogados lá e só vai sair de lá aquele que sobreviver. E claro, né, pra sobreviver não basta sair só matando uns aos outros, tá? No caso do Scan, a parada é ainda mais complexa, porque não basta também você só se alimentar e saciar sua sede. Você vai precisar equilibrar os seus níveis básicos de sobrevivência, tá? Como aquela questão de taxa metabólica, nutrição, massa corporal. Mano, é uma coisa muito cabulosa, tá? E esse é um dos melhores jogos de sobrevivência, se você curte aqueles desafios bem complexos mesmo e um sistema de sobrevivência extremamente realista. Enfim, Scan é extremamente extraordinário, galera. Então é isso, jovens, eu espero que vocês tenham gostado, né? Esses foram os jogos que provavelmente vai desafiar bastante na hora de tentar sobreviver. E fique sabendo que também existem outros jogos, tá? Como o The Forest, Stalker, DayZ e Don't Starve, que são jogos muito legais também. Enfim, se você tiver alguma recomendação, já deixa nos comentários aí também pra ajudar o seu amigo. E claro, se gostou do vídeo, já senta o dedão no like pra ajudar o canal a crescer e ser mais divulgado também. Caso você quiser ficar antena das melhores recomendações de jogos, é só se inscrever também e ativar o sininho pra você não perder nada, beleza? Um grande abraço, tudo de bom sempre e até a próxima, galera!